Meus amigos, aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Estou aqui com o documento que estou apresentando neste momento para a Câmara, aqui a pasta oficial, de duas emendas a medidas provisórias que tratam de assuntos sensíveis às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, aos meus amigos aposentados e pensionistas. Primeiro, eu estou promovendo uma emenda aditiva à MP 1021. A MP 1021, publicada no último dia de 2020 pelo governo federal, trata do salário mínimo, que eleva para R$ 1.100. Eu estou aqui considerando um assunto correlato à questão do 14º salário para o aposentado e para o pensionista. Estou fazendo aqui uma emenda aditiva. Claro que é um assunto correlato, por isso que nós vamos voltar já agora, em 2021. Estamos em janeiro com essa luta e com força total. Eu quero dizer que é uma batalha travada pelo grande amigo, jurista, doutor Sandro Lúcio Gonçalves, considerado embaixador do aposentado e pensionista no Brasil. Também pelo Milton Dantunes, grande jornalista, também que tem dedicado a vida a esse tema. Ao Felipe Brito, nosso jovem youtuber, um guerreiro. Esses três guerreiros fizeram um estudo, passaram para nós. Nós apresentamos, então, essa emenda ressurgindo o tema, porque eu disse a vocês que nós não vamos deixar morrer. Ah, Ricardo Silva, é difícil? Claro que é difícil. Não é fácil, não. E ninguém está prometendo a ilusão. Nós estamos nos comprometendo com a luta, com a batalha, de não deixar o tema morrer. A 1.021 MP colocou o salário mínimo em 1.100. E agora, por que não o governo federal recompor para os aposentados e pensionistas um abono a mais, um salário a mais? É justo o aposentado estar perdendo muito nessa crise, nessa pandemia, sem falar nas vidas que se perderam. Então, é justiça. Outra emenda que estou propondo é a medida provisória 1.023. Essa aqui, o governo federal publicou também no último dia do ano passado, 2020, e achei uma covardia a questão do BPC, Benefício de Prestação Continuada. O BPC, gente, ele tem que ser pago um salário mínimo às pessoas idosas com mais de 60 anos, porque é isso que prevê o Estatuto do Idoso. Mas o governo coloca pagamento para idosos acima de 65. Eu acho um erro, porque contraria a própria lei do idoso. Estamos corrigindo com essa emenda modificativa. E mais, eles exigem a renda per capita, por cabeça mensal, de cada pessoa não pode ganhar um quarto do salário mínimo. Eles exigem que a pessoa seja miserável para pagar aquilo que é direito. Não, eu estou propondo para subir para meio salário mínimo a exigência. E para que se pague um salário mínimo aos idosos no Brasil e às pessoas com deficiência que têm direito. Essa é a nossa emenda. Se me perguntarem, Ricardo, ela será aprovada? Tem tudo a ver com o tema. É só vontade do Congresso Nacional. Ah, e se o presidente vetar? O Congresso pode derrubar o veto. Eu sou deputado federal para ajudar o povo, as pessoas que precisam. Esse é o meu compromisso. Então, seguimos na luta. Não esquecemos, não. São batalhas difíceis. Mas se não tiverem vozes para gritar, para falar, para apresentar, para colocar no papel, aí que nunca vai acontecer. Nossa luta continua. Valeu, gente!